Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma salada maravilhosa. Então aqui ó, é de rúcula, acelgo e frango. Aqui eu tenho meio massa de rúcula que eu já lavei e cortei. Aqui, tenho dois filés de frango que eu cozinhei na água pura e já desfiei ó, tá bem desfiadinho. Tenho meio massa de acelga, também eu tirei o talo e já piquei. Eu vou usar sal, maionese, mostarda, iogurte natural, pimenta do reino, orégano, limão, cebolinha, shoyu e batata palha. Aqui no filé de frango desfiado, eu cozinhei ele só na água, eu vou colocar uma pitada de sal, metade da pimenta do reino, e salsinha, aí eu vou misturar. Agora aqui na vasilhinha, eu vou colocar um potinho de iogurte natural, que eu vou fazer o molho. Vou colocar uma colher de chá de orégano, pimenta do reino restante, vou espremer um limão. Vou colocar uma colher de sobremesa de shoyu. Nossa, a mostarda que eu tudo... uma colher de mostarda. E uma colher de maionese. E vou misturar. Misturei o molho, agora eu vou colocar mais ou menos uma colher de café de sal. Agora aqui no Marinex, eu vou montar sem misturar. No fundo eu vou colocar a selga. O filé de frango que eu desfiei. Vamos arrumar direitinho aqui. Agora eu vou colocar a rúcula. A quantidade, gente, vocês que vêem mais ou menos, tem uma noção, ó. Vai sobrar um pouquinho, aí eu monto outra vasilhinha. Olha que delícia, gente. Agora eu vou colocar o molho. Se você quiser pôr azeite, aí você coloca o azeite no prato. Mas agora a gente vai espalhar o molho aqui. Mas agora a gente vai espalhar o molho aqui. Já coloquei o molhinho. Agora vamos finalizar com batata palha. Olha que delícia, gente. Como eu já falei, se você quiser, a hora que colocar no prato, pôr um pouquinho de azeite, fica muito bom também. Vamos ver como ficou a salada, gente. Deixei 15 minutos na geladeira. Agora eu vou pegar aqui com a colher. Porque eu tenho que pegar o filé de frango. Olha que delícia. Agora na minha, eu vou colocar um pouquinho de azeite, gente. Olha que delícia essa salada. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.